Senhor presidente, vereador Stanley, mais um cumprimento da mesa diretora, cumprimento dos vereadores e vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, secretários, professores, profissionais liberais, a imprensa, enfim, a todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Eu inicio minhas palavras aqui justificando só meu voto de abstenção, senhor presidente, é porque, assim, a gente fez várias consultas e a opinião que eu tive com advogados, não vejo, assim, nenhum fundamento no argumento de inconstitucionalidade com relação à emenda que a vereadora Alayane colocou, tendo em vista que não seria uma progressão, mudança de cargos, mas apenas a uniformização do nome de cargo, né, que são similares do mesmo nível e a mesma função. E, assim, devido a uma série de posicionamentos, como a OAB, como o MP, como advogados, colocando todo esse posicionamento em uma linha de coalizão, onde gerou essa série de dúvidas. E, por isso, eu achei melhor e também recebi o posicionamento de cada um, e o meu foi pela abstenção. Falar também, senhoras e senhores, que, nesta semana passada, eu recebi um e-mail do diretor nacional do meu partido, o PMDB, pelo senador Romero Juca, prorrogando meu mandato, mais uma vez, de presidente do partido, acredito que foi para todas as cidades, por mais um ano, né? Já será o quinto ano que eu estou à frente do PMDB e, com isso, a gente vai ter a satisfação de se planar para todos aqui. E falar também sobre um convite do nosso secretário do SASC, Zé Santana, que colocou onde teve o caminhão digital, trazendo discursos de informática. E, com isso, eu quero aqui só reforçar que, dia 28, na quinta-feira, na Vitória evento, será a entrega de todos os certificados desses alunos, né? Às 19h30 e a gente estará lá para recebê-los. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.